Bom pessoal, já vimos que o porcelanato em alto se comporta bem em cortes um pouco maiores, esse aqui é um corte de 10 que a gente já fez no vídeo anterior, o acabamento fica bem legal, e agora pessoal, a gente vai tentar tirar um filetinho desse rodapé de 10, vou tirar um filete de 2, vamos ver se sai aqui, vamos usar nossa Master P1, estamos com 2 centímetros aqui, show de bola, e o corte pessoal, ficou bem legal, o cortinho ficou bem legal, vamos tentar cortar ele no meio agora, vamos tentar cortar esse filete aqui no meio agora, vamos ver se sai, e aí Vamos lá. E aí galera, show de bola. Sem truque, corte, preciso. Porcelanato em áudio, pessoal, é muito bom pra cortar. Esse porcelanato aqui pra cortar é melhor do que muito porcelanato aí, famosão, que a gente conhece. Esse aqui, pessoal, me surpreendeu, hein? Olha o filete que eu cortei desse porcelanato aqui, ó. Ó, com a precisão da Montolite. Porcelanato em áudio pra corte, pessoal. Show de bola, gostei. É isso aí.